Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games. Consoles novos e usados é na Forasteiro Games. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui algumas informações gamer. Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei que ajuda pra caramba o canal. Se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo, isso aqui todos os dias. E a primeira é coisa grátis, sempre que eu tenho, eu trago pra vocês. Dessa vez é pro pessoal do Xbox One, cara. O jogo Bless Unleashed, exatamente. É um MMORPG free to play que você pode jogar na faixa pra sempre, sem pagar nada. Então se você tá sem o que jogar, quer jogar alguma coisa diferente, aproveita que está de graça. Bless Unleashed, beleza? É esse jogo que vocês estão vendo, o gameplay de fundo. Eu particularmente não sou muito fã de RPG. Então, pra mim não me chama tanta atenção, mas eu sei que tem gente que curte. Então pra quem tem Xbox One, quiser jogar alguma coisa nova e tal, tá aí. Beleza? Meu cabelo tá todo bagunçado, vai a si mesmo. E outra informação galera, é sobre o Warzone, cara. Exatamente, o novo Battle Royale. Que está com muita gente jogando. Apesar de ser COD e de graça. Isso faz com que muita gente desperte o interesse de, pelo menos, testar, né? Joguei também ontem. Gostei demais. E tá muito da hora. E, cara, pra quem ainda não sabe. E, ou às vezes ainda pretende pegar. Ou pega um PS4. Ou pretende ainda, se tem um PS4, baixar. Saiba que você tem que ter giga, cara. Exatamente, o jogo pesa 100 gigas. Eu tô jogando no Xbox One. No caso, isso é no PS4. Eu tô jogando no Xbox One. Como eu já tenho um jogo, eu não vi, basicamente, quantas gigas que puxou. Mas eu percebi que ficou pesadinho. Mas não sei se foi exatamente isso, por conta que eu já tinha um jogo, né? Mas pra quem baixar só o Warzone, é 100 gigas, cara, de armazenamento. Cara, muita coisa. Aqui fala que a Infinity Ward explicou o motivo do tamanho e justificou o porquê desse tamanho. O diretor disse que o Warzone incluiu um grande conteúdo. Além disso, o Battle Royale tem uma progressão compartilhada com o Modern Warfare. Ou seja, cada um, cada army personagem do Modern Warfare precisa funcionar no Free-to-Play. Então, por isso que tá super mega pesado. Eu acho que o maior Free-to-Play que tem é esse, cara. Muito grande, pra caramba. E você, tá jogando ou ainda vai baixar? Comenta aqui embaixo. Por último, galera, pra finalizar. Tá rolando quarentena. Todo mundo sabe aí na Itália. Tá feio o negócio lá por conta do fígios e tal. Vocês já estão sabendo. Pra quem não tá sabendo, tá numa caverna. Não vou entrar em detalhe. Porque é conteúdo, assim, é coisa que a gente não deve falar tanto aqui no YouTube. Porque o YouTube, ele não gosta, né? Enfim, a quarentena tá rolando na Itália. E pra vocês terem uma ideia, cara. Foi registrado um pico de 70% no tráfego a mais na rede. E foi divulgado pela empresa do Fortnite que o jogo cresceu pra caramba, cara. O número de jogadores. E muito, e muito. É porque, né, mano? Na Itália, o negro não tá à toa em casa. Não tá fazendo nada. Então, tipo assim, jogar, né, velho? Jogar. Isso porque tá pico lascado. Na Itália. Isso aí é diretamente na Itália. O jogo cresceu drasticamente. O tráfego dentro do jogo, né? Muita gente jogando. Servidores estão cheios e tal. Pra quem não sabe, na Itália com quarentena as outras coisas estão funcionando. É... Postos de gasolina. É... Supermercado. E também... É... Drogaria, no caso, né? Onde vende remédio e tal. Então, é basicamente essas informações. Aqui no Brasil já tem o caso. Já tem casos aí, tudo. Se vai piorando, com certeza, deve ter quarentena também. E o pico vai aumentar pra caramba. A rede na internet em si tá com muito tráfego também. Muita gente em casa, porque tá mexendo, não tem nada pra fazer, né? Muita coisa pra fazer, vai fazer o quê? Vai jogar, vai mexer no computador e tal. Então, o tráfego na internet em si tá muito alto. O Fortnite tá altíssimo, né? Isso que foi revelado, no caso, na localidade da Itália. Gente demais, né? Enfim, informações do vídeo eram essas. Comenta aqui embaixo. Me segue no Twitter, no Instagram. E até aí, galera. Valeu, Flui. Fui.